Os sonhos mais lindos Sonhei de que meras viu um castelo erguido E no teu olhar, tanto de emoção Com sofrer e dar mil venturas previ O teu corpo é luz e sedução Poema divino, cheio de espantão Teu sorriso vem de que nem brilha E no teu olhar, tanto de emoção É fascinação E no teu olhar, tanto de emoção E no teu olhar, tanto de emoção O teu corpo é luz e sedução Poema divino, cheio de espantão Cheio de espantão E o sorriso vem de que nem brilha Entondece É fascinação Amor 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 Amor